Oi pessoal, aqui é a Raquel do Leitura Criativa e estou gravando mais uma caixinha de correio para vocês para mostrar o que eu andei recebendo no último mês. Essas caixinhas vão ser um pouquinho grandes porque veio bastante coisa. Veio uma caixa enorme, no novo conceito, depois eu vou deixar uma foto para vocês. A caixa chegou na casa do meu namorado, ele ficou totalmente surpreso com o tamanho que era. E daí ele me trouxe, realmente era bem grande. Eu vou deixar uma fotinha depois para vocês verem o que eu já falei. E vou estar mostrando para vocês aqui na primeira parte o que eu recebi da editora. Está muito quente hoje, eu deixei a janela aqui do quarto aberto, talvez venha algum som de fora, então vocês não estranhem. E eu estou gravando de dia também, então eu não sei como é que vai ficar a iluminação, mas vamos tentar fazer assim. Vou mostrar o novo conceito então, vou tentar ser um pouco breve, mas vou mostrar o que veio de parceria. O novo conceito então, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, é o reino. É um, veio numa caixinha, que nem ele sempre manda, bem bonitinha. Aí dentro da caixinha, veio uma daquelas, como é que é o nome? Para carregar água, ou other bag, alguma coisa assim, que é para colocar água. Cantiu. E veio o livro então, o reino. O livro é bem bonito, ele tem uns efeitos na frente. Ele tem um alto relevo também, como sempre, aqui o verso do livro. Ele é mais ou menos grossinho, padrão normal, que o livro adora. Deixa eu ver uma coisa. Tem gente passando com o carro lá fora, espero que eu vou embora logo. Veio o livro então, veio com o marcador. Eu não sei se eles vão embora, tomara que vão mesmo. O reino então, ele conta a história. Ele é o mesmo do autor do espião, que é o Krivi Kruzler. Que é esse homem aqui. E ele é um livro puxado mais para fantasia e suspense policial, pelo que eu entendi. Parece que eles têm que buscar, têm que ir atrás de alguma coisa, que eles vão aparecer. Alguma coisa assim, não leio, não lembro direito. Enfim, é meio fantasia. Quando eu conseguir ler, estarei lendo. E resenhando para vocês. Vem um kit para mim e para vocês também. Então gente, voltando, eu vou tentar editar os dois vídeos para deixar junto. Estou mostrando os livros do meu conceito. Como é feriado, é final de semana e eu moro na frente no campo de futebol. Tem algum... Não vou falar as palavras aqui para não pegar mal, mas assim, decidi não botar vídeo e música aí no campo agora. E talvez venha um pouco de som, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo por causa disso. Então eu espero que fique bom e vocês consigam assistir. Voltando, vou cozinhar aqui dentro com a janela fechada agora, também tudo bem, né? Enfim. Voltando, vou mostrar o segundo kit então, que vem no meu conceito. Que é o Como Dizer Adeus. Dizer Adeus é o início de uma grande mudança. Abre de escuro. Vê nessa caixinha aqui, que nem sempre manda, bem bonitinha. Aí vocês abrem a caixinha assim, essa aqui. Dentro da caixinha então veio uma coisa que eu ainda não entendi como é que funciona. Que é tipo um bloquinho com uma caneta. Só que eu não entendi ainda como é que eu abro esse negócio aqui. Para tirar os papelzinhos de dentro para conseguir escrever. Enfim, se alguém sabe o que é isso, como usar, sim, me avise. Deixa um recado aí. Estou me sentindo meio inúte e burra agora, mas enfim. Se alguém souber, me avisa. Veio, tá aí um livro, então. O Começo do Adeus. Não era como dizer Adeus, desculpa. É o Começo do Adeus no nome do livro. Deixa eu ver aqui dentro se veio. Veio o marcadorzinho do livro, como sempre. Veio o livro então. Bem bonitinho também. A capa também tem uns... Não sei se eu tenho reflexo, mas enfim. O alto relevo. Aqui tem atrás do livro. E o livro é mais fininho, esse daqui. Ele é da Annie Tyler. Que é essa. Jovem aqui. Jovem senhora. Aqui. E esse Começo do Adeus, ele parece mais um romance puxado pro drama. É um cara que ele acaba perdendo a esposa dele. E ele parece que tem um casado faz muito tempo. E ele não sabe como se despedir dela. E é um pouco puxado pro espiritismo também, se tu for ver esse tipo de coisa, né? Assim que eu conseguir, eu vou estar lendo esse livro também e trazendo a resenha pra vocês. Então, o Começo do Adeus, da Novo Conceito. Vem um kit pra mim desses assim e vem um kit pra vocês também. Assim que eu conseguir ler, vou estar sorteando o outro pra vocês. Fiquem ligados. O Começo do Adeus foi, o reino foi. Vou mostrar o outro agora, então. Que eu achei a capa muito linda desde que eu vi. A história também me chamou atenção. Venho nessa caixa enorme. Entre achados e pedidos, um novo amor foi revelado. É uma caixa bem grande. A caixa é diferente, é aquela que vocês abrem assim. E o livro, então, é o Charlotte Street. Ele veio com aqueles... Tô esquecendo o nome de tudo hoje. Pra colocar a câmera fotográfica. Dentro. Tipo, vocês botam a câmerazinho ali dentro. Bem legal. Muito útil. E o livro da Charlotte Street. Esse aqui. A capa dele é linda. Tem a parte desse em Londres. Tem um negócio muito legal. O verso. Aqui o livro é um pouquinho grossinho. Aí veio dentro do livro. Deixa eu ver se vocês mandaram. Um marcadorzinho. Bem bonitinho. E o Charlotte Street, então, é da Danny Wallace. Do Danny Wallace. É um cara. Esse cara aqui. E esse livro aqui é um romance. Parece que é um cara que encontra uma moça nessa rua. Que eu acho que deve ser uma rua. A Charlotte Street. E ele vê ela uma vez na vida. Ele se apaixona por ela. Depois ele vai tentar procurar ela. Então, basicamente, eu vou entender isso, tá? Deve ter bem mais coisa. Assim que eu conseguir estar lendo esse livro, eu vou estar resenhando também. E sorteando, porque veio dois. Então, venho pra vocês. Gostei muito. Achei muito bonitinho. Muito obrigada, muito bom conceito. Continuando, então. O próximo kit que eu vou mostrar, então, é o kit de uma caixa enorme que veio. E eu fico pensando que eu fui desse tamanho. Depois eu fui entender toda a moral da coisa. O kit que veio, então, que eu vou mostrar aqui. Infelizmente, vem um pouquinho amassado. Vou pegar aqui. É, esse aqui. Quem ama seu ninho, protege. O conteúdo dessa embalagem vai revelar uma história elitrizante pra você. É essa caixona aqui. E daí, você abre ela. Tem o livro dentro. E, tipo, um monte de papelzinho picado que parece um ninho mesmo, sabe? Eu achei bem interessante esse que fizeram. Pena que vem um pouquinho amassadinha a caixa, mas, enfim. Se for escorreio, vem, né? E o livro, então, é o Cuco. O Cuco, então, veio com esse marcador. Ai, eu não tinha visto ainda. É muito bonitinho. Esse assim. Deixa eu abrir só pra ver aqui. Eu não tinha visto esse aqui. Eu vou abrir esse aqui pra cá pra mim. Bem interessante. Ah, é o Dima. Ó, assim. Bem bonitinho. E o Cuco, então, ele veio também com o marcadorzinho. Ele é da Julia Croce, que é essa moça aqui. Esse é o livro. Aqui é a capa dele. Bem interessante. Cuco. Aqui tem o verso dele, que parece uma casa, uma porta, uma casa. E aqui tem uma lombada, que é um livro meio grossinho também. Enfim, esse livro aqui me chamou atenção, porque parece que ele conta a história... Vamos falar diferente. Pelo que eu li, o Cuco parece que ele é um passarinho, que ele vai pulando de ninho em ninho. E a história, então, é de uma mulher, que ela tem uma melhor amiga dela, que ela não sei o que aconteceu com ela, que ela deve ter suprido alguma tragédia, enfim, e ela leva ela pra morar na casa dela. Só que tudo com essa história do Cuco e tal, Cuco é o pássaro que rouba outros ninhos, né? Daí eu acho que ela vai acabar tumultuando a vida dessa amiga dela, da família dela, enfim. Eu achei bem interessante. Uma história bem diferente do que eu tenho lido. E tô louca pra ler. Assim que eu leio, então, vai sair um pra vocês também, que vem com a caixa. É um pouquinho amassadinha, mas enfim, também é legal. Esse é o Cuco. E, por último, não menos importante, eu tenho uma história pra contar meio rapidinho pra vocês desse livro. Veio uma cartinha pra mim ir pro Correio buscar, e eu fiquei totalmente pirada, tipo, da cabeça, porque eu achei que seria alguma coisa bem importante, eu não conseguia o horário pra ir pro Correio. Então, dei o jeito de ir no sábado. Cheguei lá e tinha uns bilhetinhos pra mim da Novo Conselho. Não sei se vocês já assistiram, eu vim do Pessoa Te Amo, que ele manda bilhetes pra ela. E tinha esses bilhetinhos lá pra mim, só que assim, eu estava totalmente preocupada porque eu achei que era uma coisa muito importante. E eu cheguei lá e tinha os bilhetinhos. Era um dia chuvoso, então eu tava toda molhada. Imaginei a minha alegria, né? Mas enfim. Aí, os bilhetinhos estavam no Correio e os kits vieram em casa, isso que eu achei mais estranho. Provavelmente foi culpa dos Correios também, alguma coisa assim. Estava com o sap errado, alguma coisa assistindo, mas acho que eu já consegui resolver. O kit, então, agora é o Pessoa Te Amo, que é com essa caixinha aqui, bem bonitinha, não sei se vai dar pra chegar por causa da luz. Então, ela abre assim. Ela é toda cheia de susto fruto. Junto com o kit, então, veio esses envelopesinhos. Um monte de envelopes que eu vou abrir um só pra mostrar pra vocês aqui. Assim, esse envelopezinho, bem bonitinho. E veio o livro, então. Eu assisti esse filme faz um tempo já, fui no cinema até. E eu achei bem bonita a história. É um romance também. Aqui tem, então, o marcador do livro. O Pessoa Te Amo, então, é da Cecília Arrame. Acho que assim. Nossa, que autora bonita. Essa aqui. Aqui, então, tem a capa do livro, que eu acho que é do filme também, se não me engano. É, acho que ele é desse assim. Aqui tem o verso e a mamada. Então, o livro é um romance. O que acontece é que é um jovem casal. Eles estão calados não faz muito tempo e o cara acaba morrendo. E daí ela também sofre toda aquela perda. E ele deixa alguns bilhetinhos pra ela ir seguindo, sabe? Eu achei bem bonito o filme. Eu acho que eu vou gostar muito do livro também. Assim que eu conseguir, eu estarei lendo, resenhando e sorteando um pra vocês também que vem, tá, gente? Bom, o novo conceito foi isso. Espero que eu não tenha falado demais. Beijões e até daqui a pouco. Fui. Tchau. 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 Tchau.